Olha ele aí, já está com a gente, Rodrigo Matos, que acabou de postar no seu blog aqui no UOL a informação que eu vou repetir. Diretoria do Flamengo chama Sampaoli para a reunião e deve selar a sua demissão do Flamengo. Rodrigo, você apurou essa história agora, essa reunião deve acontecer daqui a pouco. Então, ao que tudo indica, o Sampaoli não chega nem até o jogo contra o Bahia. E a pergunta que fica é, será que o Tite já estará no jogo contra o Bahia ou não se sabe? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, Tironi, Arnaldo, Marília, Rosa. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim. É, assim, já está se arrastando isso desde segunda-feira, né? Que tinha a decisão da demissão do São Paulo já tomada após perda de título para o São Paulo. E aí a diretoria do Flamengo tem esse procedimento aí de só demitir a partir do momento que se contrata um outro técnico. Estava tentando, está tentando fechar com o Tite, não tem nada fechado até onde eu sei. Não acho que, não parece estar nos finalmentes, mas a gente está com muito pouca informação. Eu sou sempre sincero sobre o que a gente tem e porque a diretoria do Flamengo está muito fechada nessa questão, muito fechada em relação a informações. Não teve nenhum encontro, inclusive, entre eles. Bom, mas decidiram que fazer essa reunião com o São Paulo, meio óbvio que vai ser para já discutir a demissão dele, só para lembrar, vai dar um contexto desde domingo que ninguém fala com o São Paulo. É incrível essas coisas. Ele está no clube dando treino, ele está no clube dando treino e o máximo que teve até agora de contato da diretoria foi que os dirigentes de futebol, o Braz e o Spindle, passaram por ele ali no CT e deram um oi, um cumprimento e tal, mas não teve conversa nenhuma, não teve conversa nem deles, nem do Landim, ninguém conversou com ele. Ele ouviu tudo o que estava posto e continuou dando treino. Nada lhe foi falado, nada lhe foi perguntado, digamos assim. E ele está esses três dias nessa situação, dando treino, ciente da situação, porque óbvio que ele não é uma pessoa que não lê, tem uma staff, as pessoas informam para ele o que está acontecendo, mas ele continuava indo, está esperando a sua multa recisória ali. O Flamengo estava nessa expectativa, vai demitindo provavelmente agora nessa reunião, hoje à noite, e aí ele não vai ser o técnico contra o Bahia. Se vai ter um outro técnico já novo contra o Bahia, eu não sei, sinceramente. Na atual conjuntura das situações, eu vou até onde dá para saber e não avanço nunca em relação a isso. É meio claro que o Flamengo não tinha uma confiança no Mário Jorge, que é o técnico da Subvide, que teoricamente seria o interino, porque ele já dirigiu o time lá atrás contra o Maringá, e o desempenho foi péssimo, o time do Flamengo perdeu do Maringá fora. E o Flamengo tem esse problema de não ter uma comissão técnica fixa. Então é uma questão. Vamos ver o desenrolar da coisa, tanto nessa reunião de hoje à noite, que provavelmente vai ser lá a saída dele. E o que vai acontecer para sábado, a gente vai ter que continuar aqui na apuração para saber. Agora, essa história, Rodrigo, com você mesmo, não tinha acontecido com o Paulo Souza, que ficou lá treinando no dia que foi demitido, ele ficou dando um treino e tudo mais? É meio um modo desoperante dessa diretoria. Até porque, enquanto não tem outro treinador, aqui é essa história. Mas aconteceu com o Paulo Souza, né? Ou estou enganado? Aconteceu com o Paulo Souza, mas não de uma forma tão arrastada. Com o Paulo Souza, teve um jogo contra o Red Bull, em São Paulo, que era ali meio decisivo para saber se ele ficava ou não, ele perdeu o jogo, foi decidido que ele seria demitido, tinha um outro treino em Atibaia no dia seguinte, na quinta-feira, e ele foi dar o treino já sabendo que ele seria demitido. Esperaram ele dar o treino, um treino, e depois o demitiram. Mas aí já tinha uma coisa... Eles tentam sempre encaminhar. Teve algumas situações que eles não conseguiram encaminhar o substituto já meio claro ali. Nesse caso, eles já tinham meio alinhavado ali com o Dorival, então demitiram um treino depois. Só que o caso do São Paulo foi diferente, porque ele está há quatro dias sabendo que será demitido, e três deles trabalhando no clube. Agora você imagina a situação de constrangimento, porque assim, até pode acontecer em trabalhos de pessoas estarem demitidas, eventualmente, e terem que trabalhar um ou dois dias a mais. Mas essa coisa é conversado, no mínimo. O pessoal vai falar assim, olha, preciso que você fique mais três dias, vamos acabar de fechar essas coisas aqui. O que aconteceu no Flamengo foi que ninguém falou nada. Ele continuou indo porque era a tarefa dele. A comissão técnica que está com ele é grande ainda? considerando que tem um cara lá que foi embora, o agressor lá saiu, né? Não, veio outro, né? É, veio outro, né? Eu até esqueci o nome dele. O uruguaio, né? O preparador uruguaio. O preparador físico que estava no México, é, exatamente. Exato. Sai, é ele, mais o gerente lá, que sempre acompanha o São Paolo, e Andreata, e tem mais um auxiliar, enfim, que era também filho até do Pablo Fernandes, né? Que era o preparador físico. São umas quatro pessoas, não é uma comissão técnica muito grande, não. Ô, Rodrigo. Ô, Marília. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. E o... Eu vi na entrega das medalhas, e o Juan, ele não é da... Ele não é... Não tem voz de comando pra dirigir interinamente? Ele não é da comissão técnica, né? Ele é gerente, né? Outro cargo. Ele e o Fabinho ali tem uns cargos de gerência dentro do clube. Não tem nada a ver com a comissão técnica. Teoricamente, o Juan nunca foi técnico. Nunca atuou como técnico, né? Seria uma surpresa, ele até... Que eu saiba, não sei, na grande reforma que estão prevendo ali para o Departamento de Futebol do Flamengo, que não vai envolver o Marcos Braz, mas nessa reforma que estão prevendo, pode ser que, inclusive, essas pessoas mais na frente venham a sair. Mas eu sei que o Juan tem um prestígio dentro da diretoria, mas como técnico, ele nunca atuou. Então, será muito surpreendente se... Eu não acredito nisso. Acho que, se não tiver nenhuma solução, a solução do Mário Jorge me parece a mais plausível. Sobre a reforma no Departamento Médico, independentemente de chegar a Tite ou não, vai ter, mas não vai envolver o Marcos Braz. É dele para baixo, é isso? Departamento de Futebol, né? O médico... Claro, não. Departamento de Futebol, claro. É. A informação que eu tenho hoje é de que o Braz não deve mexer no Braz. E aí, que podem acontecer... A análise antes da final era, se perder a final, haveria uma mudança maior dentro do Flamengo, tanto em relação ao elenco, quanto em relação ao departamento de futebol. Se tivesse a vitória, o Flamengo fosse campeão, aconteceriam mudanças, mas seriam menores. Essa é a informação que eu tenho hoje sobre o tamanho. Agora, quem que pode sair, quem que não pode sair, isso aí eu acho que só vai ficar para o fim do ano. Com certeza. A não ser que chegue um técnico agora que mande em tudo, mesmo que, eventualmente, aqui quem é quem está negociando, que é o Tite, chegue. Eu acredito que o Tite vai chegar aqui pedindo mudança de cima a baixo, né? Não é nem o perfil dele, né? Vamos, se acontecer, e vamos botar um imenso se aqui, porque não tem nenhuma sinalização de que vai acontecer imediatamente. Pode ser uma surpresa, porque estão completamente fechados ali em termos de informação. mas eu não acredito que tenha essa mudança do departamento de futebol agora. Deve ficar mais para o fim do ano. Muito bem. E com relação a essa negociação do Tite, o que tem até agora é estão negociando. É até esse ponto que está o negócio. Estão negociando e pode virar, mas não se sabe nada. É. O que eu tenho até agora é isso. E o que tem da parte do Tite era que ele queria trabalhar num projeto de 2024. aí tem sempre aquela coisa do linguajar do Tite, você ir buscando, Marília e Arnaldo sabem bem, né? Buscando ali dentro dos meandros o que ele quer dizer com isso. Eu fiquei ali perguntando e ele falou assim, mas isso quer dizer que ele não trabalha em 2023? Ele falou assim, não necessariamente. Mas isso quer dizer que ele só trabalha, que então ele aceitaria um trabalho em 2023? Não necessariamente. Então, o Tite está daquele jeito dele que vamos ter que ver se ele vai aceitar ou não o trabalho, porque o Flamengo quer que seja agora, né? Eu vi, inclusive, uma apuração do colega André Hernan dizendo que um dos motivos do Corinthians ter desistido foi que o Corinthians queria ele agora e, eventualmente, ele não queria. a informação que eu tenho da parte do Tite é ambígua. Então, não sei dizer se ele vai aceitar ou não algo para agora.